Eu tenho tanto amor para te dar E me pergunto, amor, aonde estás? Meu amor é tão imenso Que às vezes penso não ter mais fim Já não suporto mais te esperar A minha vida, amor, vou te entregar Mas que me importa viver sem ti assim Se pra ti és tão mortal Morre pra mim Mas que me importa viver sem ti assim Se pra ti és tão mortal Morre pra mim Mas que me importa viver sem ti assim Se pra ti és tão mortal Morre pra mim Mas que me importa viver sem ti assim Se pra ti és tão mortal Morre pra mim Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL